Pum a a a a a, Pum a a a a Eu já misturei, vou pôr com o carimbo Eu já misturei, vou pôr com o carimbo Que ritmo quente que mexe com toda a gente Dança, dança, morina, dança o carimbo bombar Dança, dança, morina, dança o carimbo bombar É a nova dança do estado do Pará É a nova dança do estado do Pará Eu já misturei, vou pôr com o carimbo bombar Eu já misturei, vou pôr com o carimbo Eu já misturei, vou pôr com o carimbo Que ritmo quente que mexe com toda a gente Que ritmo quente que mexe com toda a gente Dança, dança, morina, dança o carimbo bombar Dança, dança, morina, dança o carimbo bombar É a nova dança do estado do Pará 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 Oba, oba, oba Oba, oba